Gente, eu vou começar agora o papo calcinha que eu falei ontem, que ia fazer mais Júnior. Cadê o beijo grego em Júnior? Nunca não. Essa parada... Não, beijo não. Não, beijo não. Amor! Mais esquentado na cama. Poxa, cara, o que é aí? Pera aí, pô. Para. Eu acho que é normal. Engole o cospe a mão. Ela pode. Olha, eu sou um tipo de pessoa que qualquer tá bom, mas... Já fez anal. Diga! Que porra é caqueira voadora? Que eu quero aprender já. Você nem o que é. Para onde vai sair? Está o que lutando? Que peixe está fazendo? Dá a cor doente. Você não responde. Pode. Faz o teste, mulher. Não, mas aí depende muito do seu parceiro, velho. É. Carinho. Você tem que estar à vontade. Sim, amor. Qual foi o lugar? O lugar mais esquisito. Esquisito não, Lula. Mais peculiar. Acho que foi na... Não esqueceu a casa ali. Quem é mais safado? Eu sou uma santa, né? É, ela só tem a carinha de safado. Amor. Vou secar do microfone. De vez em quando, ela baixa a joia manda o calipto. Vai ter de madrugada. Minha gente, eu estou grávida. Não estou morta, não. Olha, tem uma pessoa que, assim, me acoberta em tudo, sabe? Que ele tinha a sorte de sempre pegar na hora H. Tom, meu primo. Gente, eu gosto de calcinha preta, né? De usar calcinha preta. Vou chamar uma participante agora, né? Que ela chegou aqui. Amanhã a senhora prefere fazer sexo oral ou recebe... Oi? Onde tu recebe? No Carioso termina no Selvagem. No quê, amor? Nada que você não comece no Carioso termina no Selvagem. Não tem isso, não. Ele não deixa. Quando eu vou, ele me corta. Não, mas porque tem vez que não tem necessidade. Tem visita na casa aí. A gente tá dando aquela rapidona. Aí ela quer tá gritando. Tá morrendo, né? Gritando também não. A gente tá morrendo, é verdade. Eu não. Olha o que deram pedindo na tua cara. Eu tô morrendo com essas perguntas, minha gente. Não. Parece que é bangueira. Fica assim. Não, eu corto ela. Boto um salzinho com tempero, meu filho. Tá tudo certo. Eu perdi minha vida de idade com 18 anos. Porque mãe, eu me prendia muito, entendeu? Aí eu perdi com 18 anos. Será? Entendeu com 18? Será? Ah, meu Deus, peraí. Você vê, é verdade, amor? Que manga, hein, velho? Todo mundo falando que gostou do papo calcinha. A gente vai tirar um dia pra gente ficar sempre fazendo. Né, amor? Eu vou fazer meu feitiço. É sério, eu vou fazer feitiços estranhos do povo aí. Eu quero saber isso aí. Meio transparente. E quando o homem demora, que a senhora sabe que ele não ficou, a gala vem toda branca e grossa. Eu sei. Quando o homem sai com a mulher, o outro é a mulher que chega pra transar cada dentro de casa, ele fede. Os pés não fedem. E vira aquela gala rala. Meu marido já fez essas coisinhas, já. Como é a história. É isso mesmo. Conta esse babado lá. É isso mesmo. É isso mesmo.